Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje vim ensinar a fazer esse Orban gigante comestível aqui de miojo, isso mesmo, de miojo Ficou super divertido, eu fiz ele rosa, ó, vou pegar aqui pra vocês, parece até uma tigelinha, olha isso, é um Orban super divertido pra você poder brincar em casa Eu espero que gostem do vídeo, já deixem um like, se inscrevam no canal e vamos lá com o passo a passo Bom, você vai precisar de gelatina sem sabor, de miojo, que é o mais conhecido, né, e vai precisar de um pote redondo como esses aqui E vamos lá com o passo a passo Gente, eu tive uma ideia, eu vou colocar corante, aqui já tá o nosso macarrão, ele tá na água, logo ele já vai tá bem bom E aí vocês tem que pedir a ajuda de um adulto, aí eu coloquei o corante aqui pra ver se ele vai ficar legal, né, vai ficar colorido Eu não sei se vai dar certo, mas eu tô com fé que vai dar certo e vai ficar legal Senão vai fazer da Barbie, né, vai ficar bem legal Bom, mas aí deixem aqui, em uns 2, 3 minutinhos já vai estar bom E peço ajuda dos seus pais se vocês forem crianças Bom, aqui eu já peguei uma panela, porque lá ainda o meu miojo tá lá na panela, né, tá ficando pronto logo E aí eu vou fazer uma misturinha pra botar depois, que vai ser esse potinho de água aqui Não tem uma medida exata, mas eu peguei esse potinho porque depois eu vou usar pra fazer pra esse potinho Então eu não vou colocar muita água Agora nós vamos colocar as gelatinas em color e sem sabor E vamos dar uma mexida, vamos colocar e vamos mexer Bom, ó, eu já misturei a gelatina com a água, ficou assim Agora a gente vai pegar aquele pozinho que é usado no macarrão e vai despejar aqui dentro Ali inteiro Vamos misturar e levar pro fogo, mas antes vamos tirar o macarrão do fogo, senão, né, não vai ficar bom Ó, vamos dar uma misturada e levar pro fogo Bom, gente, agora eu tô misturando aqui no fogo E olhem lá o meu macarrão, ficou rosa mesmo e eu já escorri ele Vou tirar aquela água e ficou muito bonito, eu gostei bastante do macarrão E agora eu vou misturar bem esse aqui pra, tipo, ficar um líquido Não vai ficar essa papinha aqui, vai ficar um líquido E a gente vai misturar bem Vamos deixar o macarrão esfriar também Bom, gente, já tá fervendo aqui e eu já vou tirar Vou deixar esfriar só um pouquinho pra gente continuar Bom, vamos lá para a próxima parte Vamos colocar o nosso macarrão No caso, o meu é rosa Olhem só como ele ficou Ficou bem legal, hein Eu não esperava que ia ficar tão divertido Agora vamos dar uma ajeitadinha nele Pra ele ficar meio retinho, né Eu acabei de lavar a mão, então, não faz mal Ó Ficou bem legal Agora a gente vai colocar aquela nossa misturinha Eu deixei esfriar um pouco Mas não deixe esfriar muito, senão essa tua misturinha já vai virar uma gelatina Então não vai ficar muito legal não se você fizer isso Aí a gente vai colocar E vai ajeitar bem Pra não ficar faltando nos cantos Então vamos fazer assim Vamos ajeitar bem E aí vamos levar pra geladeira Por umas duas horas, mais ou menos Eu vou deixar mais pra garantir, né Mas aí vocês veem se já está bom E deixem lá na geladeira Vamos lá Bom, gente, ó Ficou assim E depois de umas três horas na geladeira Você vai começar a tirar assim, ó Pelos cantos Vai esgrudar Pra depois a gente dar uma provada Pra ver se ficou gostoso O nosso orbe gigante comestível De miojo Bom, gente, ele ficou assim Ficou super divertido Olha só Ó, ele também Ele ficou bem legal Essa parte aqui ficou parecendo um macarrão Transparente Super divertido E aqui em cima ficou assim Ficou parecendo até uma tigela Com macarrão rosa aqui Nada chamativo Agora vamos usar os testes Ó Ele é bem molinho E agora eu vou dar uma mordida nele Não vou cortar Diferente Nossa Depois fica gostoso Por causa do pozinho Do próprio miojo Ele fica bem gostoso até Aí você escolhe o seu sabor favorito, né E você escolhe o seu favorito E ainda pode até usar Como decoração da mesa Como uma tigela de macarrão comestível Ficou super divertido Espero que tenham gostado do vídeo Já deixa um like Se inscreva no canal E beijinhos com carinho E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau, tchau.